Vocês tem alguma questão antes de a gente começar? Alguma questão hipocrática, ou do curso, ou seja, o que você fez? É, professor, eu tenho. O certificado sai no site do sistema Apollo, né? Então, Felipe, eu não tenho certeza. Eu não sei se ele disponibiliza no Apollo, se eu mando pra vocês por e-mail. E, de toda sorte, leva em torno de duas semanas a um mês pra ficar pronto. Então, eles, inclusive, pedem pra evitar mandar e-mail antes disso, porque é difícil. Eu nunca vi que eles errarem o certificado. Normalmente, a lista que eu falo no final do curso é a lista do certificado. Então, os colegas responderam que geralmente avisam por e-mail. Beleza. Eu diria pra vocês, depois do curso, espera uma... O nosso curso termina quinta-feira, espera até o início de março. E se não te mandarem, aí você manda um e-mail cobrando eles. Que aí pode ser que tenha tido algum erro, mas é improvável. Nunca vi eles errarem com nada com isso. Tá bom, obrigado. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Não, então, vamos lá. Eu vou botar pra compartilhar minha tela. Lembrando que fique à vontade pra me interromper. Eu sei que na aula passada eu disse que não é não mandar no chat, mas pode mandar no chat que eu consigo ver também. Eu achei que eu não posso conseguir, mas eu consigo sim. Se eu compartilhar a aba e não a janela, dá pra ver. Bom, pessoal, boa noite. Eu espero que a primeira aula tenha sido legal, se vocês tenham gostado. A gente já teve um debate bem tífero, acho que rendeu bastante. Hoje eu vou, na verdade, finalizar um pouco a discussão da nossa primeira aula. E ver o quão longe eu consigo avançar. Se eu consigo terminar a discussão que estava prevista pra segunda aula. Mas também, se não der, não tem problema. Se a gente se engajar em outro debate e acabar evoluindo a praticução, também sem nenhum problema. A gente vai seguindo meio que como um roteirozinho, mas nada impede que a gente quebre esse roteiro. Então a gente fica realmente bastante livre pra ver de acordo com como a aula vai levando. Mas, mais uma vez, a intenção é terminar em torno de 10. Eu não vou passar muito disso, porque ficava ficando muito cansativo. Na quinta a gente acabou indo até quase 11. Mas, vamos ver, às vezes se o debate que não estiver muito bom, a gente vai indo. Se precisar de mais um tempo pra finalizar a aula, não tem problema. Até 11 horas a gente tem horário de fone. Então, lembrando de vocês, podem me interromper, se for o caso, podem escrever no chat que eu vejo também. Fica a critério de vocês. Dependendo também, a gente faz um intervalo ou não, vamos ver. Mas, voltando pra discussão da aula passada, a gente falou muito sobre essa suposta crise da democracia global. Essa fragilização democrática global, esse processo de fragilização da democracia em todo o planeta. E uma coisa que a gente levantou muito é que, apesar de que quase todos os pesquisadores concordam que o início dela foi mais ou menos em 2004, 2005, por ali, março de 2006, a gente tem como corolário a eleição do Donald Trump. Os pesquisadores, principalmente no canal do Norte, que a gente estava, inclusive, criticando e alguns vistos dessa literatura, eles repetem muito essa ideia de que, ok, até começou antes, mas era quase relevante. Em países periféricos, esse negócio começa realmente a importar quando acontece nos Estados Unidos, quando a suposta democracia e família, esse mito, que é quase uma decorrência do mito também da profissionalidade dos Estados Unidos, bem, aquele mito dos Estados Unidos como um país predestinado, predestinado, desde o destino manifesto, e que, então, reforça, isso cai para a terra quando Donald Trump é eleito e começa, então, a se espalhar essa ideia de crise da democracia. Embora isso já tivesse um processo de mais de dez anos, é a partir desse momento que todo mundo começa a falar. É assim, muito antes, mencionavam o Victor Obama na Hungria como uma espécie de antecessor do Trump e o Bolsonaro como sucessor, mas é como se realmente o foco, a luz, está sobre Trump, e depois sobre o Brexit, mas principalmente Trump. Só que a literatura, ela ignora uma questão que é impossível dissociar dessa crise da democracia aqui, que é um processo que cresce, não é um processo que começa, mas que se dissemina muito no início dos anos 2000, no início dos anos 2000 em geral, início dos anos 2010 principalmente, que são os processos de impeachment, principalmente na América Latina, mas não só, travestidos de votos de desconfiança. Eu não vou entrar em profundidade aqui sobre o sistema de governo, porque isso aqui seria uma aula inteira, enfim, tem até uma disciplina na Unirio que é sobre isso, se tiver interesse, é, nada por um grande professor, que é Nércio Mongez, mas eu venho ao caso, mas, como eu acredito que alguns de vocês sabem, pelo menos tem uma diferença básica entre o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista, que é que no sistema presidencialista você só consegue, pelo menos em teoria, tirar o chefe de governo quando ele comete o crime, quando é provado que ele de fato cometeu um crime. é diferente do parlamentarismo, que você pode tirar um primeiro-ministro impopular simplesmente porque deu na teia, porque deu vontade. É claro que as coisas são mais complicadas do que isso, mas o orçamento proposto pelo primeiro-ministro é rejeitado, ele pode cair, ele sofre um voto de desconfiança, cai, ele tenta dissolver o Congresso, conclamar novas eleições, pode acabar tendo um efeito perverso, caindo, enfim, vários momentos podem acabar derrubando o primeiro-ministro. Isso faz parte da lógica do parlamentarismo. O parlamentarismo tem uma certa instabilidade política prevista, que é no sistema, a ponto que a gente tem, por exemplo, nações que ficam em passe parlamentar de anos. A Bélgica, por exemplo, ficou, mais ou menos uns anos atrás, dois anos sem conseguir formar uma maioria para eleger um primeiro-ministro. Então ficou no governo provisório durante quase dois anos. No presidencialismo isso não acontece. no presidencialismo você elege um candidato e ele fica, pode variar, mas no geral, três, quatro anos no cargo. E você só pode tirá-lo, em tese, a partir de um crime de responsabilidade, a partir de ele realmente pode ter um crime. Isso, inclusive, é uma crítica que, mais uma vez, a literatura do Norte tende a fazer, principalmente, aos países latino-americanos, que, segundo ele, segundo Tchervosky, por exemplo, que é alguém que vai fazer na Tchervosky Pulse, justamente por causa disso, sistemas presidencialistas tendem a favorecer um certo personalismo, lideranças messiânicas, seja de extrema-direita, principalmente, mas, mais raramente, de extrema-esquerda também. E o que eles chamam de populismo, que é o que a gente vai discutir aqui daqui a pouco. Enfim. E uma certa estabilidade política, e, decorrente disso, uma certa estabilidade econômica. E aí, daí, esse mito do conceito de populismo. O fato é, como eu falei, presidencialismo, você não retira o presidente, a não ser que tenha um excelente motivo para isso. E não foi o caso do que aconteceu nos anos 2010, na América Latina. A gente teve diversos exemplos, mas, para citar alguns, para ficar aí, alguns mais conhecidos, o Manuel Zelaya, na altura de 2013, o Fernando Lou, no Paraguai, em 2012, e a própria Dilma, aqui no Brasil, em 2016. Independente de se gostar ou não desses presidentes, o fato é que não teve nenhuma comprovação de crime de responsabilidade sobre eles. E, no entanto, os três eram presidências populares, não só em relação à população, mas, principalmente, algo muito mais importante, impopulares entre as elites econômicas, e, no caso particular da América Latina, algo que determina sempre o caminho do presidencialismo, impopulares em relação às forças armadas. Como eu falei na última aula, o Carlos Bolsonaro, uma vez, é uma declaração em que, infelizmente, ele tinha absoluta razão. No Brasil, os presidentes só governam se as forças armadas que verem. O Berthal já tinha dito isso, inclusive, 50 anos atrás. A referência em relação ao sistema político e o personalismo, eu vou mandar aqui no chat, é um artigo do Pezowski, Tchewowski, cientista político polonês, com um nome muito complicado, mas que é o que mantém as democracias. Na verdade, não é só dele, é do Fernando Limong também, que é um cientista político brasileiro, que é de 1997. Se você jogar isso no Google, parece, eu acho que tem em português, mas quase certeza tem em português. Em que ele apresentam uma série de estudos, eles, né, o que eu estou falando aí, eles apresentam uma série de estudos, justamente como o próprio nome diz, sobre o que faz com que a democracia se mantém. E eles comparam diversos países onde a democracia arruiu e onde se mantiveram, para ver, pensar os elementos que a sustentam. Entre eles, obviamente, crise econômica, mas não só, sistemas políticos, por exemplo, falam que sistemas parlamentaristas tendem a ter uma resiliência maior, a democracia dificilmente cai em sistemas parlamentaristas, mas vale lembrar, inclusive, que dois dos maiores exemplos históricos que a gente tem, a Alemanha de 1933 e a Itália de 1922, eram sistemas parlamentaristas, fora diversos outros exemplos históricos, inclusive, recentes. A própria Hungria, também, mais recente. Então, eles pensam também, inclusive, que depois de um certo PIB, nenhuma democracia no mundo ruiu. Se não me engano, depois de um PIB per capita de 17 mil dólares, ou algo assim, já tem um tempo que eu vi o artigo, que provavelmente foge do dado exato, mas vamos dizer que em torno de 17 mil dólares, que era o PIB da Argentina em 1977, nenhuma democracia no planeta ruiu. Então, depois de um certo PIB, as democracias, quanto maior o PIB, maior a resiliência democrática. mas vai lembrar que eu estudo ele em 1997, as coisas mudavam bastante. Então, em suma, seguindo, então, voltando para o Tchewoski, ele lançou esse livro uns dois anos atrás, que é basicamente uma retomada desse artigo que eu falei de 1997. em 1997, com o Limão, ele escreveu Que Mantenha as Democracias, e agora, quase 30 anos depois, ele volta para o tema, volta para o artigo, dialoga com o seu próprio artigo, mas é sobre esse novo cenário, as crises da democracia. E é interessante, porque embora o Tchewoski repita alguns vícios do cano do norte, ele, sem sombra de dúvida, é um sentido político muito mais preparado do que, por exemplo, Esquerda Levits, que é o Daniel Zimblat, o livro dele é muito mais elaborado, muito mais inchado de dados empíricos do que seus colegas. Então, é um livro que tem seus defeitos, mas é um livro muito mais rico do que como as democracias morrem, como a democracia chegou ao fim. Inclusive, porque ele próprio questiona até que ponto a gente pode, depois ele se responde, ele diz que não, de fato, há uma crise. Mas ele questiona o nosso questionamento, eu concordo com ele, de fato, há, mas também concordo que é preciso levantar um questionamento, ele pensa até que ponto há realmente uma crise. É possível dizer que existe uma crise da democracia, se a democracia como a gente conheceu, como a gente conhece, ela praticamente vive em crise. Desde que nasceu na sua versão moderna nos Estados Unidos no século XVIII, não é possível dizer que existe uma crise da democracia quando a crise ela pressupõe uma excepcionalidade, a crise ela é algo instável, ela pressupõe uma instabilidade, algo desagradável, algo que pode ser o prenúncio de uma ruptura, normalmente negativa. E se a gente está em crise permanente, é que eu vou usar um exemplo de comparação bobo, mas é bom para entender isso. Por exemplo, eu não sei quem gosta de futebol, mas ninguém hoje em dia vai dizer que o Vasco está em crise, porque o Vasco cai, já foi para cinco vezes para a Série B, como um pontinho que caiu cinco vezes pode estar em crise. Isso é normal. A crise foi mesmo de 2023 que não ganhou nada. Então, a democracia enfrenta, se ela enfrenta crises sucessivas, será que a gente pode usar esse conceito de crise? Então, mas é, ele acha que sim, pode, porque, de fato, o que acontece após o início dos anos 2000 é algo diferente em escala global, e eu concordo com ele, mas eu acho que é um questionamento que a gente precisa levantar para pensar se talvez democracia não seja, de certa forma, sinônimo de crise em algum momento de crise. isso não significa claro que a democracia seja negativa, ninguém está dizendo isso, mas que, justamente, por ela abrir tantas frentes de ataque, talvez ela seja permanentemente atacada e esteja permanentemente em crise, que a gente tenha que seja apenas uma espécie de elevação dessa crise. Enfim, é uma discussão quase metafísica da democracia, se puder colocar assim. Enfim, o que nos interessa aqui é que o Tchegoski levanta um dos pontos que a gente tem levantado aqui, que antes de 2016 é como se esses golpes e crises institucionais fora do eixo Estados Unidos e Europa não importassem. o Tchegoski, por exemplo, nem menciona um diogo, nem menciona um burgo, nem menciona um live, nem olha para a América Latina, isso porque o Tchegoski se diz como um latino-americanista, escreveu diversos trabalhos sobre a América Latina, mas malpística para a América Latina. Não que eu te gosto de que seja super voltado para a América Latina, mas ao menos ele levanta essa questão que só se falou, só se passou a falar em crise da democracia a partir de 2016. O livro que é o paradigma desse subgênero que é como as democracias morrem em 2015 dos idosos, que vocês conhecem, já viram aquela capa toda preta com as crises brancas, surgiu em 2018. Como a democracia chega ao fim do Hasselman, também em 2018. Aí a gente tem uma série no Brasil também depois de 2018, por razões óbvias, sobre o autoritarismo brasileiro, da Schwartz, da William Schwartz, tem o Pédulo da Democracia, do Leonardo da Tritzer, diversos livros mais voltados para o bolsonarismo, principalmente depois, uns dois anos depois, quando a pessoa amadureceu o debate do bolsonarismo, guerra cultural do João de Castro Rocha, que depois até brigou com o Paulo de Carvalho. Então, é como se esses golpes e crises institucionais só importasse quando eles estiverem na Europa, ou no Estados Unidos. Então, só quando a gente fala do Brexit ou do Trump. E aí, prosseguindo, ele fala, como eu disse, que a democracia talvez esteja em crise desde que nasceu. Justamente, a gente falou um pouco disso na última aula, a questão da liberdade de expressão, quais os limites da liberdade de expressão, como a democracia talvez seja o único sistema, justamente por isso o sistema mais difícil de manter que é morta por si própria. Eu sempre gosto de lembrar que Hitler e Mussolini são os maiores paradigmas históricos que a gente tem, ambos chegaram ao poder pelas vias institucionais ilegais. Mussolini, a Sende, tinham presença dos movimentos deles, tinham presença de corpistas, tinham, óbvio, mas eles foram convidados pelo chefe de Estado para se falar de Antioquia. Então, nenhum dos dois, inclusive na Itália, isso é ainda mais paradigmático, porque, diferente da Alemanha, onde Hitler rapidamente deu um autogolpe, já em 33, depois do incêndio e o Heidstein, ele rapidamente domina, exclui, descanteia os conservadores, tem a noite, esqueci o nome da noite, não é a noite dos cristais quebrados, é a outra noite, em que ele tem a grande perseguição dentro do interno do próprio partido, dos movimentos da LCA, enfim, já na Itália, não. No Itália, do início ao fim, Mussolini é forçado, antes da faca de mão, por isso, obrigado, no início ao fim, Mussolini é forçado a governar junto dos conservadores, dos liberais e do rei. Mussolini controlava a Câmara Baixa, controlava os deputados, e o rei controlava o Senado, a Câmara Alta, a Câmara Baixa tinha mais poder, fato, mas o rei tinha a prerrogativa que eu sei para destituir Mussolini a qualquer momento que ele quisesse. Claro que ele não era maluco de fazer isso e gerar uma guerra civil, como de fato aconteceu, quando o Mussolini se enfraqueceu, mas que ele podia, teoricamente, ele podia. Então, a Itália se formou uma diarquia entre ele, Emmanuel, e Mussolini, as pessoas esquecem disso. a Itália nunca foi um governo exatamente totalitário, porque o Mussolini nunca teve um poder completo. Ele sempre foi a figura principal do regime, mas os conservadores sempre tiveram ali uma posição. Eles tinham aqueles cargos do Senado, principalmente, que eram vitalistas, inclusive, e sempre tiveram a sombra do Mussolini. Eles toleravam o Mussolini porque o Mussolini era, porque não tinha um poder suficiente para destituir o Mussolini, mas o Mussolini, por outro lado, também não tinha poder suficiente para acabar com ele, como Hitler teve na Alemanha. Então, tudo isso para dizer que a democracia ataca a ser própria e isso talvez seja uma das razões pelas quais ela está em uma permanente crise. Se a gente puder colocar assim, que é quase um paradoxo, pelo que a gente falou, como pode a crise ela até se põe uma excepcionalidade, como pode algo que é permanente ser excepcional. Mas o sentido que a gente entenda é que justamente forças autoritárias e funcionárias podem estar com menor força em determinados momentos, mas elas sempre estão em movimento, desde a aurora da democracia qualquer. Mesmo em nações dos Estados Unidos, sem ser nem pouco apologético dos Estados Unidos, eu já critiquei várias coisas nos Estados Unidos, esse mito, essa excepcionalidade, mas uma coisa é fato, eles têm uma democracia já há 200 anos, mais de 200 anos, com todos os seus defeitos, com todo o seu sistema eleitoral imperfeito e uma democracia limitada, se a gente puder colocar assim, como o próprio Dal colocava, mas ainda assim uma democracia. E ele flertou em vários momentos com crises que podiam definhar por uma ruptura. Crises que aumentaram, crises que mais não chegaram a se arraicar. Então, as forças autoritárias sempre estiveram presentes lá, mas em alguns momentos da história elas se tornam presentes a ponto de ameaçar uma ruptura. O mais recente foi o Trump, mas a gente tem inúmeros exemplos do macartismo, diversos candidatos nemagorros no prenúncio da Segunda Guerra, entre vários outros eventos históricos. Então, uma coisa que eu te gosto que levanta, que eu gosto da pergunta dele, é que, dado tudo isso que a gente passou, dada essa questão das democracias, da crise das democracias, da frage de decisão democrática, de como as democracias morrem, será que não seria mais interessante a gente pensar, em vez de como as democracias morrem, como diz o Lewitsky, mas, o que mantém as democracias? Essa pergunta que ele faz em 1997 que continua mais atual do que nunca. Porque as democracias morrem, ponto. Isso é um fato. Em algum momento ou outro, não faltam exemplos. A excepcionalidade não são as democracias que morrem, mas as democracias que permanecem. E justamente por isso, por isso, é mais relevante a gente tentar que mantém, então. Como é que elas, essas que se mantêm, como é que elas conseguem se manterem? Alguém tem um comentário antes de passar para o próximo passo? Então, vamos lá. dois autores que eu pessoalmente acho muito problemáticos desse campo. Um, vocês devem conhecer é o Francis Fukuyama, aquele cara que em 1990 e pouco disse que não sei se foi em 92, ou se foi um pouco antes, um pouco depois, acho que foi um pouco mesmo, acho que foi antes da queda do Moro, ou antes da União, acho que foi no final da década de 80. Enfim, não importa, não importa, mas ficou até tomado como um profeta, entre aspas, do fundamento do governo. Você já deve ter ouvido falar no Fukuyama, quando ele diz, fala do fim da história, basicamente que, com o fim do socialismo real, democracia liberal, liberalismo, principalmente, aqui mais uma vez, democracia liberal, principalmente, com esse nome de liberalismo econômico, algo que mais uma vez é um vício muito forte dessa liberatura da morte, da democracia liberal, que o liberal costuma ser o nome só de liberalismo econômico, quando ele diz, então, que a democracia liberal ganhou a história, acabou, pronto, e a tendência, agora, é a estabilidade liberal, econômica, política, em uma certa parte, prosperidade, claro que em um nível de movimentos vão acontecer, mais serão mais demais, bom, é óbvio que ele estava errado, ele merda, a gente olha para trás e fala que estava errado, né, e um outro, que para mim é praticamente sucessor do Fukuyama, que é o Yasha Monk, o Monk, ele, e tanto o Monk quanto o Fukuyama, em seus respectivos dos livros mais recentes, obviamente das crises da democracia, que não podiam ficar de fora do tempo, eles deslocam basicamente toda a culpa, pelo menos grande parte dela, dessas crises democráticas aos movimentos identitários, principalmente a uma esquerda identitária. Eu cheguei a mencionar isso rapidamente na última aula, mas o que eles dizem, claro que eu estou simplificando aqui, para uma aula, o livro deles, de justiça seja feita, eu acho que nenhum dos dois é um exemplo de pesquisador, mas, de justiça seja feita, o livro deles é muito mais elaborado, porque se pode falar na aula, sem focar nisso, mas, o fato é que eles trazem o argumento de que a democracia, ela, deve ser limitada, no sentido de que, quanto mais você alarga ela para atender demandas e pautas, principalmente grupos minoritários e identitários, você acaba aumentando a chave dela no rio. Acontecemente que esse argumento é mais antigo do que a da pra frente. em 1800, em 1900, você falou de ideias, teóricas, reacionários, conservadores, menos, mas também, fascistas, Mussolini falava isso, Príncipe Salgado falava isso, José Temer, no século XVIII, falava isso. Esse argumento é tão velho, que o Albert Hichmann, na arte, ele criou uma tipologia de argumentos e retóricas reacionários, em que ele classificou em três possíveis, a retórica da perversidade, a retórica da futilidade, e a retórica da ameaça. Rapidamente, a retórica da perversidade, ele diz que significa você querer o resultado e tem um efeito oposto, não é um efeito perverso, é um efeito contrário. Por exemplo, o argumento reacionário clássico de que aumentar políticas sociais, políticas de distribuição financeira e social, acabaria por ter, por gerar mais desigualdade. Então, o combate à desigualdade geraria mais desigualdade. Também é um argumento reacionário clássico. É exatamente isso que o Fukuyama e o Yuval que estão fazendo. Esses dois liberais, exemplos clássicos de liberal, sem provavelmente nem perceberem, estão destilando o reacionarismo quando dizem que alargar a democracia significa matar a democracia. E aí a gente pode voltar para o Robert Dow na década de 70, que é um dos maiores paradigmas da teoria da democracia até hoje. Quando ele pensa que democracia, na verdade, o Dow eu vou ler uma aula inteira para passar rapidamente sobre ele, mas quando ele diz que democracia na verdade é um conceito utópico. O que ele quer dizer aqui nisso? Que democracia no que a gente espera, no que a gente almeja, no que a gente deseja, ela não existe. E o que existe é o que ele chama de poliarquia. E aí, inclusive, respondendo um pouco a pergunta de um dos colegas na última aula sobre o que ele pensa ser a inexistência da democracia estadunidense. E é um conhecimento de vários autores que dizem, inclusive, que na prática não seria uma democracia nos Estados Unidos ou que, quando a gente pensa no conceito de democracia, a gente tem uma posição enviesada justamente para a literatura do norte, para a democracia deliberadamente da diplomada. Isso é uma posição, aqui eu, particularmente, não sigo, mas é uma posição interessante, mas no sentido de que, seguindo por esse caminho do Dao, quando ele classifica a democracia, que é uma democracia que ele pensa no conceito de poliarquia, quanto mais próximo de um ideal que junta liberdade, e aqui liberdade econômica, liberdade política, liberdade, e claro, a primeira vez, Dao está escrevendo isso de uma perspectiva de um liberalismo houseano, de um liberalismo também do clínico do norte, embora ele seja bem mais liberal, não só liberal econômica, também liberal político, do que o Fukuyama ou o Volk. Mas, ele pensa que a liberdade política e econômica como fundamental, uma poliarquia, junto, é de uma igualdade. É claro que esses valores, se fornei isso, ciência política 101, é o básico de ciência política, esses valores são a um certo nível antitéticos. Quanto mais você aumenta a liberdade, mais difícil fica de combater a desigualdade, e vice-versa. Mas o que o Dao fala é que quanto mais você consegue alinhar as duas coisas, maior você está, mais próximo você está dessa utopia que é a democracia. O maior, mais próximo você está de uma poliarquia. E quanto menos, você está em uma hegemonia. Hegemonia, quanto mais fechada, hegemonia, mais próximo de uma democracia. Então, governo de um. Claro que o governo não é só de um, porque vai ter que distribuir o poder em abonimento. Mas, próximo governo de um. eu vi que alguém levantou a mão, se quiser comentar. Não, não, eu só levantei a mão para me defender um pouquinho aqui, porque, não, porque a aula passada eu levantei a possibilidade dos Estados Unidos não ser uma democracia, mas o que eu, eu acredito, mais uma relativização à democracia dos Estados Unidos, eu acho que, exclusivamente a nível nacional, eu acho que a nível comunitário, eles têm uma democracia bastante forte, muito admirável, na verdade, mas que também é um pouco além do, do molde estrutural político deles, vai um pouco mais dentro da questão do racismo, dentro da questão do negro não ter direito efetivo a voto, quer dizer, não ter direito jurídico a voto plenamente até a década de 60, e não ter direito efetivo a voto hoje em dia, por exemplo, então assim, eu acho que a democracia, ela obviamente é relativa, e eu acho que deve-se relativizar à democracia estadunidense, nesse sentido eu concordo com a crítica ao norte-centrismo desses autores, ao classificar, ao partir do preceito de uma perfeição da democracia dos Estados Unidos, porque a ideia de que mais liberdade gera menos democracia, que está presente no Como as Democracias Morrem, que está presente em todos os outros livros citados, ela funciona exclusivamente nos Estados Unidos por causa desse modelo que é primordialmente exclusivista, entendeu? É isso que eu acho, ele não necessariamente é um país não democrático ou antidemocrático, ou mesmo ditatorial, não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que é um país com um sistema que ataca a si mesmo, entendeu? E então dar mais liberdade só resulta em menos democracia na medida em que não se corrigem erros primordiais do sistema para torná-lo mais democrático numa essência universal e não só americana, sabe? Não, Felipe, excelente. Na verdade, eu acho que eu que não tinha compreendido totalmente o que você tinha dito. Eu acho que faz todo sentido o que você falou. Inclusive, o Dal fala exatamente sobre isso. Ele diz, ele, o juízo seja feita, ele recusa esse mito da sensibilidade de toda a intenção. Exatamente como você falou, o vício dessa literatura do morte que chega a ser irritante de que é olhar para a democracia estadunidense e dizer que essa é a democracia perfeita. Esse é um modelo de democracia e pronto, acabou. Quando muito, menciona um outro país, mas a democracia é perfeita e os Estados Unidos é pronto. E o Dal chega a dizer, claro que eu escrevo isso na década de 70, muita coisa mudou, mas, enfim, não acho que tanto assim, ele classifica os Estados Unidos como uma democracia imperfeita, como uma inclusive, e claro, como a gente tem dito, a democracia é um conceito não só policêmico, mas é uma discussão gigantesca, tem dinâmicas institucionais, dinâmicas locais, e já se caso, a gente podia ficar aqui a noite inteira discutindo, e acabar de ser um pouco do nosso bordo. Mas, o ponto é que quando ele discute a democracia estadunidense, ele fala justamente que se trata sim, de uma poliarquia bastante desenvolvida, mas para a elite política econômica, principalmente para os brancos, o que ele escreve isso em 1970, então, logo depois do movimento dos direitos civis. E, por outro lado, a população mais empobrecida, principalmente a população negra, já seria muito mais próximo o que torna a democracia estadunidense bastante perfeita. Ao contrário de algumas democracias na Europa, ele menciona, obviamente, o movimento clássico que os países nórdicos como os mais próximos a essa poliarquia, que também não são eventos de crítica, nem um pouco, mas que passam por ele como, pelo menos, na linguagem digital. E, ironicamente, um dos países que ele propõe e coloca como mais poliárquicos, pelo menos na América Latina, em vez das Américas, é o Chile, que escreveu a poliarquia um ano antes do corte do Chile. Então, isso é um lixo que a história traz. Mas eu acho que é um pouco por aí, você tem razão nesse sentido. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. E Justiça Seja Feita, isso é uma coisa que é mencionada também no Como as Democracias Morrem, que de todos os livros analisados aqui é o único que eu cheguei a ler, que é que existe um movimento quando você analisa de forma simplista a história dos Estados Unidos recente, você tem a antiga maioria branca se tornando uma minoria. E mesmo assim, justamente por isso, e aí não lembro deles terem dito isso, mas na minha visão é isso, justamente por isso é sintomático que os democratas, que atualmente são os únicos que falam para os latinos e são os únicos que falam para a população negra marginalizada, terem ganhado em voto popular todas as eleições presidenciais desde 1992, com exceção de 2004. apesar de não terem tomado posse graças ao tal do colégio eleitoral. Então, acho que, assim, na verdade é uma prova dessa imperfeição, é uma prova do que o próprio Dow fala. O sistema ele está incorreto desde muito antes, entendeu? Não para minar a própria democracia, mas porque é uma consequência quase quase não previsível dele. Sim, inclusive, uma coisa interessante que eles falam no livro, esse livro ele é problemático, mas ele tem questões interessantes, ele levanta questões interessantes. Tinha alguém com o áudio, eu pergunto. Que é justamente, esses mecanismos, principalmente que os republicanos têm feito, têm lançado no ano dos últimos anos, para popular essas questões. Por exemplo, quando eles redesenham os estritos, praticamente todas as eleições eles fazem isso, de modo a concentrar a população negra e latina em outro estrito específico e conseguir levantar mais votos. Isso é uma ouro. Como as democracias morrem é um livro que eu acho que vale a pena ser lido desde que se leia outro. Um livro que tem muitos vícios, mas que levanta algumas questões interessantes, levanta alguns dados interessantes. Embora eu acho que seja mais rico dessas literaturas. tudo isso que eu fiz o comentário, assim como no Brasil, os Estados Unidos também dependem de um equilíbrio de poderes baseado em corte judiciário e legislativo. Essa instância também valida um discurso autoritário que sustenta o populismo. é, sem dúvida. É todo um processo de aparelhamento lento, igual a gente viu aqui no Brasil. Então, as cortes elas vão se viciando. Quando você elege um ministro autoritário, quando ele vai e os portes colocando ministro e ministro e ministro, cada vez mais vai viciando as cortes, além de todas as dinâmicas institucionais que não cabe a gente entrar, mas que cabe por favorecer em algum nível esse discurso da ascensão desses lideranças. Então, a dificuldade de punição, a necessidade natural de qualquer democracia, de concessões políticas, então, por exemplo, de presidentes de centro, de centro-esquerda e fazer concessões para a direita, que acaba, às vezes, mesmo o presidente da esquerda colocando uma corte não necessariamente com juízes de esquerda não necessariamente alinhados a ele e assim por diante, sem falar, claro, que o legislativo também sofre o impacto dessas compras e eleições a curto prazo do judiciário que em tese é o longo prazo. Mas então, seguindo, uma questão interessante que o rancinho levanta, era como a democracia chegou ao fim, desde 1906, desde o traqueado de Muda em Berlim, desde o Fukuyama, a gente passou a tomar a democracia como realmente uma inevitabilidade histórica. Então, como uma visão teológica da história, praticamente, de que a democracia, como diz o próprio não título do livro, era o fim da história. A democracia liberal é o futuro do planeta. E poucos questionaram que talvez as coisas não sejam assim tão simples. Talvez, enfim, talvez, as questões são mais complicadas. Você pode dizer, afirmar, que somente um regime, um tipo de regime, pode lidar, pode ditar todo o futuro do planeta. Então, embora isso tenha sido tomado por certo, quase como uma inevitabilidade histórica, talvez as coisas sejam muito mais complexas do que isso. Então, vale lembrar, por exemplo, que o período democrático na história, pessoal, é ínfimo comparado no período do Itália. A quantidade de nações que viveram democracias, a quantidade de anos, se você pegar todas as nações do planeta e comparar a quantidade de anos em regimes autocráticos e em regimes democráticos, é ínfima a quantidade de anos democráticos. democracia moderna é um fenômeno muito recente, de 200 anos para cá, antigamente. E como inconstante evolução, claro, melhorando, aperfeiçoando, mais sempre com suas limitações, sempre muito estados. Agora, por outro lado, foi mal do Monk, mas tem uma discussão interessante que o Monk levanta. perguntando. Embora ele próprio seja um liberal, claro, ele pensa se democracia e liberalismo necessariamente são dois ou dois. É uma resposta óbvia para quem mora no Brasil, mas para quem mora nos Estados Unidos tão acostumados com a institucionalidade sovizidense, não. E é até raro algum autor posar essa questão. Ele propõe uma divisão, por exemplo, em dois tipos de democracias. E diz que esse casamento de democracia e liberalismo é muito mais instável, muito mais tóxico, entre aspas, do que normalmente secreto. Então, ele propõe a divisão do que eles chamam de democracia e liberal e liberalismo autoritário. Que é uma questão tão básica, pra gente aqui é tão dado, mas que realmente, como eu falei, é raro com todos esses vícios desse tipo de literatura a gente colocar nessa questão que se torna relevante até a gente debater isso. Então, basicamente, democracia e liberal já está dito no próprio nome, na própria nomenclatura desse conceito. Que, na verdade, não é um conceito que ele criou. Provavelmente, nem foi quem criou, mas o Vitor Orbán, o primeiro da Hungria, há anos já fala nesse iliberalismo que ele chama. Provavelmente, também, não foi ele que criou, mas ele repete isso já há um bom tempo. Só que, o Monk, é interessante que ele traz isso para o ambiente acadêmico, e ele pensa, inclusive, nada a ver com o assunto, mas apenas um parêntese, bem coisa de intelectual mediático dos Estados Unidos, a gente tentou trazer o Monk para palestrar na USP uma vez, ele queria cobrar um cachê de 5 mil dólares para falar uma hora online. Obviamente, a gente mandou um e-mail lindo e ficou por isso. O Monk é o que você acha que é. Mas, enfim, não precisa gravar nada a ver com a gente. Mas, o Monk diz que então, ele traz esse conceito da democracia e liberar o ambiente acadêmico, igual que o Apá já falava há muito tempo. O que é isso, gente? É basicamente, isso, claro, no entendimento do Monk, que mais uma vez, é praticamente um símbolo do Fukuyama, que mais uma vez, é o cara mais liberalzão que você pode imaginar. Então, basicamente, ele está dizendo que é uma democracia liberal, uma democracia sem direitos. É basicamente um nome ovelhão para significar uma democracia de fachada. Você pode votar, mas você tem direitos políticos muito limitados, direitos econômicos também muito limitados, liberdade de associação, liberdade de crítica, muito limitados. Talvez o governo não reprima de forma física com assassinatos, com democracias mais violentas, mas ele vai fazer de tudo ao seu alcance com assessoras, como proibindo incentivos fiscais, proibindo incentivos econômicos em geral, fechando universidades, parando de patrocinar com dinheiro público tudo que tiver esse alcance, instituições culturais, instituições universitárias, para asserciar esses direitos de crítica ao próprio governo. Então ele vai fazer de tudo para silenciar, principalmente a elite intelectual, que há muitos anos no mundo já se separou da elite financeira. Houve uma época que ele tinha uma série intelectual, nem todos, mas tinham uma série, caminhavam juntos em algum dia. Então, democracia é liberal, democracia entre aspas e sem direitos. O liberalismo autoritário é uma espécie de oposto. O liberalismo, a gente tem liberdade de associação, principalmente econômica, liberdade de fluxo econômico, mas não é um autoritarismo. Não é necessariamente declarado, mas, enfim, você tem liberdade em algum nível, até política, mas você vive realmente sobre um governo mais de um autoritário. Um exemplo mais clássico é a Bota Hungria, onde você tem o fechamento do espaço cívico correndo há décadas, democracia de fachada, é a posição de liberalismo sem democracia. Então, só um segundo, só terminar a roupa, para acelerar a questão. Então, uma posição entre democracia sem direitos ou direitos sem democracia. Quase uma escolha de sucesso. O pessoal, porque também não tem nada de novo. Sim, quer comentar? Já ouvi por aí a tese de que a democracia liberal da forma como ela nasceu ali no iluminismo e foi evoluindo, ela é um casamento entre um liberalismo político na forma da democracia e um liberalismo econômico na forma do capitalismo de livre mercado. E já ouvi, inclusive, fazer uma diferenciação disso, dizendo que o que aconteceu no iluminismo foi o alcance de uma democracia política e a distância ou a indiferença com relação à economia. Então, tem um cara na Índia que foi o primeiro primeiro-ministro da Índia, o Nero, o professor Nero, ele falava que não havia no mundo uma democracia econômica e que a tarefa dele do partido dele era justamente essa, você pegar a democracia política que ele já tinha alcançado e começar a implementar uma democracia econômica. E isso leva a outra tese parecida de que esse casamento entre democracia e liberalismo econômico não é estável, inerentemente. Óbvio que não existe contrapartida, não existe um Estado socialista ou de qualquer outro modelo econômico que seja democrático atualmente, ou historicamente mesmo. a coisa mais próxima seria os próprios Estados Nórdicos, mas aí tem outra questão de globalização, etc. Mas, a ideia de que inerentemente sob um regime liberal na economia e tendo a igualdade de direitos políticos mas a não igualdade de direitos econômicos, inerentemente ou um ou outro vai acabar capotando no meio do caminho. e o lado mais fraco tende a ser democracia política. Então, que é inerente à democracia liberal o seu próprio fim. E eu queria saber se o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso. Eu não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, mas é uma coisa que eu já ouvi por aí e é um conceito que é dogmático mas é um tanto quanto interessante. É uma discussão bem interessante. Eu já tinha ouvido isso há passando. Você nunca tinha um calinho em profundidade em algum momento ouvi alguém comentando sobre isso mas é realmente bem interessante. Eu acho que como eu falei eu acho que quando a gente pensa em democracia e autoritarismo não tem resposta fácil. Acho que se tivesse a gente saberia qual a forma para fazer uma democracia durar. Mas eu concordo que eu não vejo e aqui é a minha visão eu não vejo o casamento entre democracia e liberalismo e quando a gente fala em liberalismo mais uma vez principalmente em liberalismo econômico esse adjetivo democracia liberal liberal ou não democracia é estritamente necessário. Eu estou muito mais na chave de Dow de que a democracia ela é realmente um espectro é muito mais complexo que simplesmente algum maniqueísta sim ou não é um tal ou não e nesse sentido eu acho que algum nível de liberalismo principalmente de liberalismo político é imprescindível para algo democrático até pelo se a gente for no básico de democracia e de uma lista de que você precisa vencer uma eleição e se vencer conseguir tomar por pelo menos dois partidos que estão na triceia então só aí você já tem o básico de liberdade política que dispõe liberdade política mas o que me incomoda muito e acho que a parte da sua inquietação também é justamente essa associação entre o liberalismo econômico e a democracia é uma associação que se tornou tão forte que justamente se liga com esse pressuposto da democracia da excepcionalidade da democracia e da democracia e da democracia até justamente como você falou o que exatamente liberdade econômica teria a ver com a democracia como a gente pode medir democracia econômica que se diz como a gente pode dizer conservadorismo econômico faz sentido falar isso então eu acho que o debate faz muito mais por aí eu acho realmente o conceito de democracia é muito complexo pra gente pensar que ele simplesmente tem que ser realmente só liberal e pronto acabou eu acho muito mais por exemplo da associação que a Chantal Mufas é da Tia Tio que ela queria na verdade não que ela torna famoso pra democracia não sei se você conhece ou quem conhece que é a ideia de democracia agonística que é uma ideia muito mais simples mais aberta e talvez justamente por isso mas aberta permite mais caminhos para não entender a democracia ela vai na chave da democracia minimalista do Schumpeter que a gente falou mas vai além ela mistura Schumpeter com House e fala olha beleza pra democracia existir democracia não é o consenso mas justamente o dissenso você tem que ter justamente uma disputa em que mais uma vez o vencedor pode assumir permanente e constante com mais uma vez quase estabilidade mas debate existência de adversários então se rebate por exemplo o mito clássico e arraigado que é que o mito da polarização é algo negativo da democracia a Muff não chega a dizer um ponto de palavra mas uma interpretação do texto dela é que a polarização é negativa da democracia a democracia ela pressupõe justamente adversários disputando desde claro respeitando e aí aquele princípio básico do liberalismo político também que ficou eternizado aquela máxima de Voltaire que na verdade ele é fugido por ele mas de que não concorda com o que ele diz mas respeito ao final de ele dizer que claro é uma simplificação e nem foi ele que disse isso mas que é justamente esse princípio básico do liberalismo político que é o princípio básico de uma democracia você pressupõe adversários mas entrando nessa ideia do consenso sobreposto do Raul é um direito de dissenso mas a necessidade de certas estruturas básicas quase como eu falei na última aula pequeníssimas cargas de autoritarismo no sentido de poder legitimar essas instituições como por exemplo a liberdade de crença religiosa a liberdade de associação política exceto para associações políticas que diferem o próprio direito de existir como nazismo mas o direito da pessoa ser conservadora dela ser liberal dela ser social-democrata social-democrata socialista o direito dela ser e assim por diante então esse princípio agonístico o águas do grego luta justamente é respeitar o direito do adversário eu tendo a ter uma visão da democracia muito mais por aí além da polarização nesse sentido ela faz o contrário de fazer mal na verdade ela reforça a democracia se quiser comentar ou a gente consegue eu vi que o original documentou a publicação da professora de teres de democracia olha com certeza tem alguma publicação que justamente pense em todos esses adjetivos mas eu desconheço conheço da democracia mas são algumas que são paradigmas assim que é a democracia agonística por exemplo da Bush o livro do Schumpeter a democracia o capitalismo o socialismo eu acho que eu estou esperando a ordem mas eu não estou falando por isso também é fundamental para entender o do o Tom Dauss teoria econômica da democracia vou mandar aqui estou mandando aqui no chat também é bem interessante é claro que tem muitos outros mas me vem a cabeça agora esses três dois primeiro é um artigo dois outros livros são fundamentais para entender vou ler o comentário do Felipe eu penso que era o mínimo interessante quando nós poderíamos ou nos foi dado o direito de votar para esse político mas não para quem entendeu fazer econômica são legórias casaram a eleição dos políticos com compras de liberdade e realmente tem tudo para ação de casamento funcional exatamente desde que os ingleses começaram a cercar terras no século de 16 e 17 e isso foi sucedendo que o poder econômico acaba limitado a uma elite que muitas vezes acaba sendo a própria elite política porque é muito mais fácil de ser eleito tendo dinheiro então não tem como ser o caminho de Estado não tem como ser o caminho de Estado tem toda razão adversários não inimigos a extrema direita a Luciana com a época adversários não inimigos a extrema direita nesse sentido que é uma polarização perigosa então esse é o problema com polarização com esse conceito porque polarização pela própria noção da palavra ela pressupõe uma disputa justamente entre sinais trocados então você não tem como você pode ser uma polarização no Brasil entre o candidato que é o que sendo esquerda centro esquerda varia da posição mas está por ali é aqui e o candidato que é extrema direita né talvez a minha visão não é o extremista que eu vi nos últimos anos no mundo inteiro é aqui então onde que isso pode ser uma polarização sabe mais próximo de uma polarização que a gente teria no Brasil seria se o bolsonarismo estivesse concorrendo com o PCO não sei se vocês conhecem o PCO se já foram no site do PCO mas comentários de bolsonaristas o PCO ele serve até uma matéria muito boa acho que na Piauí ou no Nexo mas o bolsonarista o PCO é tão absurdo que os bolsonaristas concordam com o PCO o PCO defende aqui mas é o mais próximo de uma extrema esquerda que a gente tem no Brasil PCO nem sei a gente nem tem direito de uma extrema esquerda não relevante pelo menos politicamente é o Brasil é uma polarizada quando a gente tinha o PT versus o PSDB aí que foi justamente o momento mais saudável da Núclea Cébranileira de 90% de 2000 a gente tem a transição da FHC para o Lula manutenção de pautas econômicas e políticas da FHC para o Lula desenvolvimento de programas sociais que começam no governo da FHC com todos os defeitos dos dois governantes mas você tem uma transição pacífica de poder um diálogo um entendimento que é sem sombra de dúvida o auge do da democracia brasileira até hoje o Felipe comentou o mesmo episódio que eu fiz a presidência do Bolsonaro com o PCO contra o inquérito das FHC então o PCO por exemplo critica o Alexandre de Moraes da mesma forma critica o Supremo era contra o uso de máscaras era contra o pote-a-pote sanitário entre outras coisas estranhas era contra por exemplo a instalação de bicicletas Itaú na USP que você sentou a vida não sei quem aqui é da USP mas você sentou muita vida de todo mundo que estudou lá porque era um banco que entrava numa cidade para o futuro que defendeu o tabu e o centro e o clark tem óbvio mas você sentou muito essa é uma matéria muito boa da Piauí recentemente vocês procuraram o PCO Piauí justamente algumas questões do PCO que não não é por ser um partido de extrema de esquerda muito mais por ser um partido estranho quer dizer é um ator que eles nunca conseguiram não só exigir alguém mas eles são quase sempre barrados por falta de documento que é o o erro de amador da parte então tem caroço naquele ângulo então prosseguindo pessoal então essa é uma questão com o conceito de polarização tem de polarização eu acho que é é ele fala que se eu é do livro de dizer que mudança climática é uma mentira inventada por os Estados Unidos pode ser uma ferramenta do imperialismo exatamente é muito parecido com o discurso de direita só que eles conseguem em vez de desestina eles dizem que é imperialismo estadunidense mudam os atores mas o discurso é idêntico praticamente é eu recomendo inclusive quem quiser ler o diário da calma operária é muito engraçado é enfim e aí prosseguindo é essa é uma questão com a questão da polarização eu acho que é um conceito que foi muito deturpado justamente te viu muito todo mundo falando polarização polarização meu Deus do céu como pode ser polarizado ter sido polarizado em 2022 lá você tinha uma pessoa dizendo que quer matar opositores que quer fazer inventou que tinha um desavô nazista que cita do Solim e do outro você tem claro que com seus milhões de defeitos né e aí alguém pode mencionar até apologia a alguns autoritarismos da mercantil tá tudo bem mas são episódios isolados comparado com alguém que tem no autoritarismo seu princípio institucional então assim é complicado é mas aí voltando tem até um texto que eu escrevi muito lendo se interessou a alguém se você editar no jornal no Nex umas dois anos atrás eu lembro também que ele está pela redação deve ser um pouco em se interessar fica aí não tem como abrir pegar o link para tirar a tela mas isso fica aí é então gente na verdade a gente já falou o que é de imédio nesse movimento esse processo da democracia assassinada própria que Rita noção não chegar no poder dos prerrogativos legais e dos próprios decisões só depois de um outro golpe usar a democracia para matar a democracia é algo tão antigo quanto a forma democracia em si é ao que Vale mencionar rapidamente de passagem que é um argumento ad populum que é muito utilizado por esse autoritário que é um argumento de como posso eu ser autoritário se eu fui eleito pela maioria democraticamente isso parece Rita não sou linda parece Bolsonaro parece praticamente todo autoritário no momento lança a mão desse argumento no poder se eu fui eleito pela maioria como posso eu ser autoritário claro que o Toqueville já mostrava isso no século XIX que você pela maioria não significa de forma do que você viu então eles dizem por exemplo que qualquer medida mesmo o autoritário que a gente torne será ainda feito a democracia isso acelera o trabalho das instituições e aí é muito comum desses líderes a utilização de nomes ovelianos de retóricas embelezadas justamente para fugir como eu falei na última aula ninguém se declara autoritário você faz uma entrevista com alguém que é possível que seja um vídeo é muito ninguém se diz autoritário nem mal autoritário muito raro porque não pega bem você que a democracia está tão arraigada socialmente como benévoa principalmente depois do mais fascismo quando os alternativas a democracia que se colocavam exatamente como uma alternativa da democracia fracassaram se mostraram profundamente violentas estáveis desde então ninguém no mundo ser fanático neonazista ninguém vai dizer que é fascista ninguém vai dizer que é autoritário pessoas ninguém vai dizer que é contra a democracia as pessoas vão você pega isso nos meandros nos intervinhos nos interfúgios então as pessoas dizendo na minha democracia tem que fechar o supremo a noção dela de democracia que não é dela realmente então é autoritarismo então Mussolini por exemplo no discurso dele é ele dá o maior assim consegue ter feito isso é a ideia de democracia autoritária sim não tem um exemplo melhor para essa retórica que tenta fugir de se autodeclarar autoritário que é a noção da democracia autoritária você junta essa bizarrice já é só de ouvir uma dominação retórica para dizer que você está sendo democrata e que na verdade a democracia liberal praticamente uma atualização desse conceito de democracia a Maria Eduarda pergunta professor se no meio a popularização seria o melhor tempo a se referir ao cenário eventual qual tempo seria mais preciso por favor olha não tem não sei te conheço um termo exato tem uma discussão você pode falar em divisão o país está dividido confato a divisão a divisão não pressupõe polarização é uma coisa de China o problema da polarização é que o conceito pressupõe uma disputa de sinais invertidos iguais é divertido entende um conceito que eu vi alguns autores usando é polarização assimétrica que eu não sou exatamente fã porque eu acho que ainda dá pra pensar um conceito mais simples mas sem dúvida é muito melhor do que a polarização mas eu acho que simplesmente usar divisão o país pode estar dividido esse é um fato e o problema desse conceito de polarização é que ele alargou para outras questões então para autores que pensam a divisão da comunidade judaica brasileira após o discurso nebraico o discurso paradigmático de 2017 que o judaico comparou a população negra com gado com o bolo de com gado da comunidade e falou que o nome de quem era mais fraquejado aquilo gerou uma divisão muito forte na comunidade da arquitetura a comunidade que estava do lado de dentro e da comunidade que estava do lado de fora onde protestavam contra eles do lado de fora e aí incorrem um cientismo clássico dizendo que os judeus são bolsonaristas esquecendo que o número de judeus também protestavam contra eles houve uma divisão dentro da comunidade de uma racha ligar uma rachadura da sociedade brasileira uma divisão imensa o problema da polarização é justamente isso porque para ser polarizado pensa numa uma pira não sei uma positiva negativa sabe são diferentes mas são equivalentes eu acho do caso e nunca que o bolsonarismo vai ser equivalente a qualquer outro sinceramente a qualquer outro partido da política brasileira qualquer outro não era equivalente ao PSDB não era equivalente ao PSDB não era equivalente ao PT não era equivalente ao PDT ou ao Ciro não era equivalente à Marina não era equivalente a ninguém é algo único sugere esse é o problema esse é o grande problema com essa divisão de uma forma se for mais atua de tensão a gente coloca esse adjetivo assimétrico em todas a gente nove e meia então para a gente caminhar mais ou menos deixa eu ver acho que ainda ainda tem alguns slides acho que a gente vai ter quase a primeira aula é então prosseguindo vamos lá é que comenta o discurso de polarização inclusive ajudou o Bolsonaro a equiparar o PT a ele mesmo no cenário exatamente e é muito útil por exemplo para aquela auto-intitulada terceira via de Ciro ao MDL principalmente pessoas que eram alinhadas a Bolsonaro até ontem mas que romperam questões pessoais e de uma hora para a outra passaram a se dizer contra Bolsonaro na história como não sei só no PT eles se diziam contra os dois extremos como a gente não viu a retórica da terceira via então é muito útil esse discurso de pão de proteção quem ganha é é o o o o o polarização no Brasil está enraizado baseado nas redes sociais teoria política é o que não sei ouro falar do jogo de marcas políticas de votos e uma massa alienada no consumo digital então aí mas justamente eu não acho que precisa de polarização para o entendimento da polarização ela é benéfica para a democracia eu acho que justamente sempre a ausência da polarização é essa divisão a polarização como eu falei ela pressupõe uma disputa que são mais trocados dentro da lógica institucional democrática dentro dessa década que falam de democracia e política entre adversários que respeitam o direito político é os direitos da organização política o direito da organização o direito de graça o direito de violência do seu adversário eu acho que o que tem na verdade é muito mais profundo um esvaziamento é do debate político da noção de política no Brasil e algo que vem por exemplo a ausência de polarização está descrito naquela frase clássica que política não se discute gente se política não se discute você discute o que? se você não discute política futebol religião você vai discutir o que na vida? não sobra muita coisa se você tira política e religião futebol o que sobra? literatura também mas quantas pessoas discutem literatura e arte em geral? então assim claro que política se discute é óbvio coisa que deveria ser discutida deveria ser discutida nas escolas deveria ter teoria política nas escolas quantas escolas você estuda teoria política básica? sabe? quero não dizer quantas faculdades de um ano todos os humanos deveriam ter pelo menos uma disciplina de teoria política é hora que a minha formação inicial não é em teoria não é em política nem da literatura coisa que eu absorvia a política mas política básica deveria ser não estou dizendo algo muito elaborado mas o entendimento básico de ideologia política de posição política deve ser os maiores absurdos sendo ditos sobre ideologia política no Brasil o primeiro ano dizendo o debate muito eu acho que seja um debate polarizado eu acho que é um debate enfraquecido e as redes sociais aí é uma questão superficial exatamente aí as redes sociais é uma questão das próprias redes sociais favorecem essa superficialidade você dá voz a qualquer um o conhecimento de um doutor vale de um doutor em ciência política vale o mesmo do que um fulaninho que na verdade vale menos porque o fulaninho que gravou um vídeo que tem tempo e tem paciência pra gravar um vídeo pro youtube vale muito mais ganha muito mais seguidores ganha muito mais eco do que no sentido político então quantos vão atrás por exemplo aqui quantos vão atrás de uma disciplina da USP que era tudo que vão considerar o curso de guerra e aqui é longe de mim dizer que o curso é bom ou ruim mas assim tem falsa modéstia mas elaborado do que o influencer youtuber que não tem informação na área tem influencers que são muito preparados mas a gente sabe qual é a realidade então assim o debate não vou nem falar isso mas vou dar uma disciplina por exemplo agora de diretoria política eu vou ter um aluno que pegou essa disciplina um aluno que eu conheço e que não gosta tipo gente eu falei olha você tem certeza que você quer pegar essa disciplina porque é uma disciplina sobre política na metade a disciplina é política e a metade é certa a gente vai pegar a ficção para entender conceitos clássicos fascismo populismo autoritarismo nacionalismo conservadorismo etc você tem certeza tá bom mas assim das duas urnas você vai sair desse curso me odiando me odiando política mais ainda ou você vai sair daqui profundamente interessado então vocês percebem a ausência de interesse ou interação básica isso é um curso básico de gravação início de teoria e política básica de estudar ter um entendimento da ideologia sem querer forçar a interesse das pessoas mas acho que todo mundo deve ter querer entender pelo menos entender a ideologia política entender a posição política entender a sua visão de mundo entender de posição que você está como você se sente você se sente tão mais próximo da conservadoria claro que os conceitos políticos ideologias políticas são espectro você pode ser conservador e ter posições liberais é um ponto isso é muito comum ou até as socialistas é um ponto isso não existe por mais absurdo que seja mas existe então isso é e aí acho uma situação muito complicada meio caro uma pessoa que fica numa posição difícil porque eu vou fazer um curso que não gosto mas vou ter que fazer espero que não acabe uma situação constranjadora da noite tudo lá é o Felipe fomentou quando o oito tinha nele o que eu mais ouvi Bolsonaro dizendo que se Bolsonaro tivesse ganhado os petistas teriam feito a mesma coisa gente não teria não fizeram em 2018 porque faria agora é óbvio que não fariam assim sabe não fizeram muito porque fariam agora teria tido meia dúzia de protestos se muito no Rio e São Paulo de 100 mil pessoas conseguiram recuperar a barreira de 100 mil então assim sabe bom é óbvio que eu não faria teve todo um processo de aparelhamento das direções no sentido para aquilo que não fazia estado de patróleo as pessoas se sentiram confortáveis para fazer aquilo então se Bolsonaro tivesse muito mais força do que tinha naquele momento ele não teria negado o que não teria aplaudido né é Maria Eduarda Martins tem como participar com o convite na graduação então Maria tem claro sem problema algum será muito bem-vinda o problema é que bom eu não sei onde você mora mas é na Universidade Federal de São João del Rey onde eu trabalho então ela é em São João del Rey em Minas Gerais na graduação mas se porventura você morar me ver perto e quiser assistir a disciplina muito bem-vindo não, não será a disciplina da graduação dele então acaba tendo que ser presencial vai sentir um instante um convite se alguém morar ali na zona da mata no corretório que tiver interesse tem a ver com a disciplina foi bem-vindo então para seguir pessoal o que tem disponível se te interessar ou se interessar alguém no youtube são aulas passadas que eu dei são sobre o caso Silvio Serafim eu falei rapidamente na última aula tem a ver com política mas a política é no caso secundária é marginal é um caso de uma escritora jornalista que assassinou o irmão do Nelson Rodrigues e o processo acabou tomando a produção dela totalmente apagada e a fala justamente das dinâmicas e complexidades desse caso muito mais rico muito mais elaborado do que as pessoas creem dinâmicas de gênero dinâmicas de política envolvidas nesse apagamento dessa escritura bastante boliviana no youtube se alguém se interessar mas vamos lá prosseguindo pessoal é um outro grande problema dessa literatura que a gente vai falar na próxima aula bastante é a repetição da noção do populismo é que eu vou passar muito rápido que a gente vai entrar nisso do populismo que na verdade é um vício da literatura do norte que a transposição de conceitos que são aplicados de forma de morte sem a devida análise crítica para nações periféricas sem a devida análise epidemiológica para nações periféricas então a importação de conceitos do populismo é um desses não sei mas não só é sem a devida análise crítica em torno dele então como a gente falou no último Bolsonaro Trump é o dança todos populistas mesmo que as populares nacionais a Tânia comentou que deu uma história é assim eu publiquei essa história na Piauí no início do ano passado para mim se interessar mas enfim que a gente já fecha então e aí conseguindo como a gente falou para concluir é inegável que há uma ascensão da autoridade no mundo os nacionalismos autoritários já surgindo também a subacracia do planeta mas talvez a gente não tenha que ser apocalíptico talvez indo mais uma vez nessa vida mas talvez não seja exatamente o fim de evitar o mundo mas uma espécie de crise da meia-idade da democracia a história da democracia como eu falei é uma história de crise e talvez seja só mais um ciclo o que a gente tem que lembrar é que o jogo está em disputa mas as coisas a extrema direita está muito mais forte acaba ganhando e como eu falei na última aula a atenção é disputando o lugar que era da direita do funcionário mas a bola ainda está ruim então você tem círculos o funcionário ganhou aqui perdeu um pouco mais perdeu o Belém ganhou na Argentina o Castro quase ganhou na Chile mas perdeu o Almas ganho no próximo do 2B vai saber parece que no momento vai ganhar ela para tentar mas a FD parece que ela não consegue superar a barreira embora tenha até conseguido eleger seu primeiro executivo parece que ela não consegue superar a barreira da da institucionalidade alemã então talvez o Trump volte eu acho que não mas a possibilidade sempre existe então tudo isso para a gente pensar que não é o fim é que a democracia é uma crise constante o jogo ainda está rolando então ganha-se lá perde aqui o jogo o jogo era muito melhor a medida atrás quando era esquerda e direita ele hoje era na direita e esquerda ainda assim o jogo ainda está rolando então eu acho que é um ponto importante aqui sem ser utópico sem achar que a academia tem muito mais força do que ela tem de verdade mas eu acho que a gente entender aqui essa dinâmica entender pensar aqui em conjunto por isso que eu acho que é um ponto importante o debate que a gente tem levantado nesse curso mas o debate é importante mas em cursos anteriores era muito mais um estudo de caso como eu falei do caso do Silvio Serafim foi mais um estudo de caso apresentando uma conversa quando ela acabava no campo secundário que não acho que a gente pudesse entender ou seja não porque eu acho que não tem uma resposta assim acho que eu também acredito a democracia e a democracia e vai combater essa crise vai combater essa crise que ela ainda vai continuar tudo bom e aí gente já são 9h46 eu acho que já faz sentido pausar aqui eu sempre acabo tendo nas minhas aulas fazendo mais preparando mais coisa do que eu dou ponto de usar eu acho que tudo bem acho que é melhor pra cá pela fé alta eu acho até onde a gente talvez ano 47 eu confesso que a gente ficou um pouco avançado num mundo perfeito a gente conseguiria terminar esses slides hoje sobre a questão do conceito de faxismo eu acho eu acho que não acho que não vai dar pra terminar mas eu acho que a gente pode avançar mais um pouquinho aí talvez até umas 10h da noite provavelmente e se vocês não quiserem fazer comentário depois mais uma vez aproveitando essa palestra pra lembrar vocês pra gente pra ver o pessoal que eu não tiver conseguido assinar a gente vai ver essa frase no chat ou que não viu ou que não viu e tal por favor Maria Eduarda Matinho da Segura falou que se pode a gente para a gente mandar de novo a gente lembra que vocês podem ter até uma falta por favor a Maria Eduarda falou começou no discurso do dia a dia as pessoas referindo a direita de voto totalitória como a direita abonçonarista errada já aproveitando a uma direita organizada no Brasil seria possível olha eu posso ter uma visão um pouco idílica mas na minha visão sim não só é possível como é necessário acho que é talvez a gente tem que pensar nos limites de humanizar é uma ideia muito um pouco genérica acho que essa ideia de humanização mas eu acho que a gente tem que pensar que existe um pressuposto na direita como o Ingoldo fala daquele clássico dele esquerda e direita o que classifica a direita é que a direita ela não só acredita que desigualdades são inevitáveis como ela diz que as desigualdades são desejáveis então se pro lado a esquerda quer combater a desigualdade o conceito de igualdade é essencial para a esquerda mais você pressupõe na igualdade mais você é de esquerda por outro lado quanto mais você pressupõe na liberdade porque aqui liberdade é muito econômica teoricamente mais seria de direita mas não só liberdade mas principalmente desigualdade mas a questão é de direita por outro lado ela não pauta na liberdade mesmo alguns setores da direita mas ela se baseia na ideia de desigualdade aquela frase clássica de todos os aguais mas uns são mais iguais do que outros isso é muito clássico se você pegar os discursos no solêntico ele é absolutamente contra a ideia de igualdade mas ele dizia que igualdade formava homens especializados então pode ser um pouco idílico o tópico de mim na minha parte mas eu acredito que sim existe uma direita analisada a gente tinha uma direita analisada com o PSD do FHC antes até a época ali em 2010 a coisa começa a ficar estranha e depois a cada se conhece mas era uma centro de direita analisada com todos seus defeitos você não precisa concordar mas eu acredito que tinha uma direita dentro da lógica institucional uma direita que era preocupada ainda dos efeitos do autoritarismo da ditadura e uma certa defesa da democracia mais popular por mais limitada que fosse mas ainda assim que era então eu acho que quando se fala em direita bolsonarista eu acho que até faz sentido o que você não pode fazer é colocar como sinônimo direita e bolsonarista que não são inclusive mesmo pessoas de direita que votarem em bolsonar isso é muito comum mas pelo que eles enxergam como falta de opção essas pessoas elas realmente são bolsonaristas o votar é bolsonar o votar é bolsonar o votar é 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 mais uma vez gente a gente tem o direito de mandar quem quiser o votar é o votar é aqui falando quem eu votei no ano 2022 sem dúvida e se a gente ficou sob o voto não não sou de forma alguma nunca fui mas pessoalmente bolsonarista da mesma forma então a gente votou é bolsonar sendo antilúvio podem ter corrido mil equívocos podem ser de direita mas não necessariamente significa que eles sejam bolsonaristas é a Luciana pergunta se é possível ter acesso a material preparado para as aulas claro eu vou vocês querem que eu mande para todo mundo os slides e os artigos que estão baseados acho que eu vou mandar eu vou fazer o seguinte eu vou acho que não é lógico que está muito tarde já mas amanhã eu vou tentar mandar uma sugestão de texto para o outro e junto esses slides que eu usei e os artigos dos quais esses slides estão baseados pelo menos três ou quatro centímetros e aí enfim eu vou mandar para todo mundo que eu vou mandar o texto para vocês me lembrava também então pode deixar amanhã eu vou fazer o esforço para mandar isso porque eu estou muito curioso agora eu vou perguntar e fechar algumas coisas antes do exército Luiz Felipe Júnior comentou três políticas econômicas e deprimento de toda a questão social é isso a extrema direita sem dúvida Luiz a direita eu acho que não todo em algum nível sem dúvida eu acho que na verdade isso é a característica da direita do termo preferir poder exercício de política eu acho que muda o grau a extrema direita é o direito de todo na direita veja bem aqui mais uma vez eu não estou sendo nem um pouco apologética com a afegância e a presse dele mas você tinha alguma política de distribuição de identidade social e preocupação por mais limitada que fosse o governo afegância mais limitada que fosse mas tinha o governo do Bolsonaro não tem nada disso não tem a intenção do Bolsonaro de um novo nome que era basicamente ele fazer aquilo ele cair não era um desses então acho que vem muito para isso colocar tudo em um drive é talvez eu faço os dois no drive muita gente acaba não vendo mas isso a gente vai isso depois alguém quer comentar mais uma coisa então pessoal acho que a gente pode ah, de novo José Gabriel Vila Jr. comenta professor como você enchar o conceito de populismo para o Brasil ou os autores por exemplo como Maria Angela de Castro Pomes a foto do livro de atividade e o mundo do seu Brasil ou totalmente como Maria Angela de Castro Pomes na verdade é justamente isso que a gente vai falar agora então vou entrar um pouquinho nessas aulas pegadas 5, 10 minutos pelo menos adiantar um pouco nessas aulas tem um livro do Enzo Traverso não sei se vocês conhecem que faltou que é uma história com o italiano que eu acho um livro muito problemático que eu acho que é uma história do narcisismo e a gente vai discutir o porquê ele tem um livro muito bom que se chama Melancolia de Esquerda que é excelente só que as novas faças de fascismo já acho que eu falei o seguinte já acho mais complexo tem algumas questões interessantes que a gente vai ler pensar juntos entre eles a Cristina que não é inovador dele mas que é importante que o teletor o porte do Traverso é fácil quando eu tenho um certo ressentimento pessoal com ele prometeu uma coisa e não cumpriu tinha uma palavrada na conversa e simplesmente não tinha não apareceu mas o fato de que o livro dele é muito bom então ele se insere na crescente discussão do extremo direito contra a polônia como não podia deixar de ser claro que o Traverso podia também escrever o seu livro sobre o tempo basicamente no subgênimo da crise da democracia você tem dois grandes correntes que usa populismo e que usa fascismo só que o Traverso ele tem uma coisa que é muito curiosa que se repete principalmente entre historiadores acho que é um medo muito forte os historiadores tem um medo muito forte naturalmente uma ideia de anacrônico que é preferidamente compreensível então eles têm uma certa disputa entre historiadores e cientistas políticos principalmente no uso de conceitos na aplicabilidade então o o Traverso pensa se é possível deslocar o conceito de fascismo da década de 1840 para hoje em dia e na visão dele não na visão dele fazer isso seria uma acrônica agora ele gosta de usar o prefixo os prefixos pós ficar que seriam movimentos com proximidade com fascismo histórico mas essencialmente diferentes com algumas diferenças que o torna o movimento bom e duas desses grandes elementos que eles chamam de identidade de direito que é um fenômeno principalmente europeu que aqui não aparece dentro que é um fenômeno muito comum na Europa que certas pautas tipicamente identificadas com a esquerda de grupos minoritários como os judeus e as mulheres foram capturados pela extrema direita para atacar um novo inimigo que é o Estado então você tem por exemplo movimentos de extrema direita na Holanda que é muito forte mas não só a Holanda que é muito forte que se utilizam de movimento da comunidade LGBT da comunidade feminista da comunidade judaica para atacar os negros para capturar esses grupos isso forma algumas bizarrices como por exemplo o fato de que o partido neo-nazista alemão e aqui eu me refiro ao terapêutico mas a alguns digamos que eu estou sendo leviando dizer que é o partido neo-nazista mas para mim é o partido neo-nazista eu não tenho medo de dizer que é o partido neo-nazista eu concordo mexer um perna nesse sentido e que a alternativa flor-deutschland tem um núcleo judaico então tem essa visão é isso então o fato do islã como inimigo junta esse centro de identitarismo de direito que é muito tipo principalmente na Europa que classifica como essencial do pós-facil até que no Brasil é muito marginal você até pode encontrar mas sim é muito secundário lá não lá é no pauta que realmente a união contra inimigo do islã é uma união que inclusive se aproxima de inimigos históricos na parte de eleitor e aí pessoal tem outros conceitos clássicos que a gente vai dar tempo como o conceito de populismo e o conceito de totalitarismo e aí José eu vou deixar a sua pergunta hoje também para a próxima aula para a gente que a gente vai exatamente discutir essa ideia de populismo vai começar a próxima aula com isso então só para finalizar a gente através do como falou o teórico italiano ele concentra em seus veículos principalmente em grandes antologias temáticos são vários ensaios eu percebi alguns nem sequer de amor são obras irregulares em qualidade pessoalmente que eu mais gosto da política de esquerda em 2018 que eu acho mais original para a teórica não se não é e o grande problema desse conceito que eu acho que vocês vão analisar a gente vai analisar isso com mais profundidade no principal mas só para dar uma adiantada é que eu acho que ele não se sustenta na teoria política é por causa do prefixo eu acho que o grande problema dele é o uso do prefixo por quê? porque veja bem será que é necessário mesmo o uso de um prefixo para entender o conceito político porque se fosse assim se a gente chamar fascismo como conceito não só como se a gente entender o fascismo como um movimento de Mussolini pronto acabou tudo bem o fascismo só existiu ali na Itália de 20 e 40 e beleza acabou mas mesmo assim o fascismo italiano mudou muito durante o tempo ele começa com preocupação progressista experimenta o período liberal se radicaliza tem período corporativista campanhas coloniais quando se não teculasse fascismo a guerra civil italiana isso ali muda muito a gente acha tanto teoria quanto prática e se você tirar o fascismo da Itália se você disser que a Alemanha também é um exemplo de fascismo que a Itália não existe então mudou mais ainda o nazismo ele tem uma preocupação racial que era muito marginal a Itália não que não fosse eleitoral não que não fosse racista mas ela que não era o foco se você tira dali você coloca para o integralismo brasileiro então ferrou você tem uma preocupação intelectual na integridade brasileira que era completamente estranho que era absolutamente antitelectual se você leva para a Romênia se você leva para Irlanda onde tinha uma preocupação com o líder do Santo Gal fica cada vez mais bizarro como novos elementos então assim será que tudo isso é fascismo? tudo isso na mesma época na mesma época imagina quando você tira o tempo então você já mexe no espaço de conservador imagina o tempo então assim se a gente for na chave do travesso então fascismo é só apenas e somente a Itália de 20 e 40 e tudo bem a chave de interpretação porque todos os outros tem diferença e diferenças equivocativas agora se a gente usa fascismo como um conceito genérico e na minha visão é que eu vou na chave do Robert Peck na minha visão a gente precisa de um conceito genérico para esse movimento de massa do século XX porque eles são diferentes de tudo que tinham antes o bonapartismo não dá conta deles se aproxima mas não dá conta a classe da pessoa mas não dá conta eles são muito além de populismos também eles têm um direito então esse movimento do século XX precisam de um conceito que dê conta deles e na falta de um melhor como diz o Deckson e eu concordo com ele a gente usa o fascismo não por ser um conceito perfeito mas por ser que melhor se adapta a necessidade de pensar o reacionalismo populista autoritário e nacionalista que é uma simplificação que é um conceito genérico acho que ela tem isso muito mais do que isso esses quatro outros conceitos que classificam o fascismo quando se vai refletir todos os pontos que não estou dizendo todo o reacionalismo nacionalista é fascismo mas quando os quatro aparecem juntos tem um forte enorme fascismo então se a gente usa o fascismo como conceito genérico como a gente usa também liberalismo como esse conceito genérico o que impede ele de aparecer hoje em dia o Travessor não diz que liberalismo é só o liberalismo de Locke e de Toqueville ou de Musson e pronto, acabou o liberalismo é só mil então, segundo a chave dele tudo depois de Neonistros mil seria neoliberalismo e aí tem uma outra questão muito problemática que é a questão do neoliberalismo ou seja, de neoliberalismo porque já tem gente falando em pós-neoliberalismo então, daqui a pouco estamos falando neo-neo-neoliberalismo você vai colocando o prefixo infinitamente então, o neoliberalismo onde aparece os ordens liberais que inclusive se chamavam de neoliberais também é absurdamente diferente do que a gente considera hoje como neoliberalismo neoliberalismo que são os praticamente libertáveis então, a Camila Rocha no livro dela Menos Marx, Mais Lises ela fala muito bem sobre isso sobre essa questão do conceito que é o liberalismo concorreu até os outros dias esquecendo então, assim se você vai botando prefixos infinitamente você acaba esvazinhando o conceito porque é óbvio que o conceito quando ele ele vai mudar o tempo quando ele sai do seu tempo original quando ele sai do seu espaço original então, o liberalismo brasileiro hoje em dia é muito diferente do liberalismo político liberal econômico dos Estados Unidos dos liberals ou do desastre é muito diferente os conservadores brasileiros praticamente são reacionários muito diferente dos conservadores republicanos não hoje em dia mas como era há 30 anos atrás nos Estados Unidos a gente então, assim esse é o problema de contraídicos é que, é claro ninguém precisa eu vou contar comigo uma discussão muito teórica muito conceitual naturalmente que hoje os conservadores dê o nome que dê eles continuam os mesmos eu ainda acho que para entender a extrema direita como as exceções mas fascismo parece com o melhor conceito na próxima aula a gente vai ver mais sobre o porquê disso mas então o problema do Travesso por exemplo é que ele não enxerga o fascismo dos contemporâneos como fascistas mas ele diz que o franquismo e as ditaduras militares que eram muito mais autoritarismos tradicionais militares do que o fascismo de fato é como o fascismo e ele ignora o integralismo completamente por exemplo que foi o maior movimento fascista para a Europa então o fascismo é um conceito de vício de definição que tornou um robo desagradável para classificar oposição política então todo mundo por exemplo todo político é um movimento bem classificado de fascista até Lula até Temer de fascista mas isso é uma coisa que eu lutava muito nos anos de Temer quando chamavam Temer de fascista mas a gente não deu outro vocês estão fragilizando o conceito que deveria ser poderoso deveria ser usado quando aparecer de fato o fascismo e o populismo e aí esse mau uso do conceito de fascismo ele tem um efeito perverso que é a sanção do conceito de populismo que principalmente no Camila do Norte as pessoas começam a dizer ah as pessoas usam o conceito de fascismo sem saber pra que estão usando pra tudo um figamento então talvez isso é melhor a gente usar o conceito de politico e o político do conceito social e tudo isso eu acho que pra mim a gênese dessa discussão é o que o Paxton fala muito na natureza do fascismo é que o fascismo não morre em 145 o fascismo foi a maior de essa política do século XX a maior inovação política do século XX mas ele não morre conceitos não morrem devoções políticas não morrem o liberalismo não morreu depois que ele morre o socialismo nunca morreu depois que ele morre então tem esse enfraquecido ele se enfraquece mas ele não morre o fascismo não morre e aí gente pra entender essa questão fascismo é recomendo muito a ficção junto do anatomia do fascismo vou até passar aqui esses livros junto do anatomia do fascismo pra mim é o melhor livro teórico sobre fascismo e um artigo do Paxton também de 1998 depois ele é basicamente a base desse livro do anatomia do fascismo eu recomendo muito a ficção pra mim tem uma peça do ai meu Deus acho que você pode ver o praça dos heróis o nome da peça Thomas B.A.R. aquele dramatúrgo austríaco a peça é absurda o professor de matemática se joga da janela de onde ele mora na praça dos heróis ele se mata porque ele diz que a gente é muito mais fascista muito mais nazista que era durante o anexação da Áustria pela Alemanha em 1938 então hoje em dia seria muito mais agora que isso é um exagero uma farsa esse gênero dramático que a gente brinca justamente com exagero mas o que ele quer dizer é que o fascismo não morre e o outro que tem muito muito bom pra entender é o Ele Está De Volta do é Vermes eu acho que o seu nome do Timor Vermes é do Caçada que não é suficiente mas do Timor Vermes que também falava também sobre isso que tratam uma sátira uma sátira uma sátira é o gênero igual da sarta é uma gênero muito político de um Hitler que reaparece nos dias de hoje e começa a acender o poder tem um filme que eu vejo também justamente porque a faca do fascismo é um grande inclusive uma novidade é melhor do que o Hitler porque o filme coloca pessoas reais que são entrevistadas como um paciente com esse ator através do Hitler e as pessoas começam a ficar progressivamente mais violentas se a gente fala de pressa e faculdade assim então tem isso quem tiver interesse fazendo mais uma vez a propaganda tem o meu livro que discute justamente o uso da ficção para falar dessa questão do fascismo do fascismo é então por hoje é isso pessoal vou ler os comentários para encerrar é falei sobre uma coisa chamada fascista liberal como eu estava dizendo então é chamar todo mundo de fascismo é um grande problema de frasílio e de fascismo Maria Eduarda eu estou aqui no caso do último momento está correto também não então Maria isso depende muito da pessoa não tem uma resposta de força na minha visão sim tudo que eu estudei de fazer em melhoria de simpólogos esse livro que saiu o próximo que está para ela para sair daqui a dois meses para mim não sei eu escrevi 400 páginas eu estava para o mar que sim o bolsonarismo é um fascismo deve estar saindo até mandar aqui que é se eu não me divulgar quem vai divulgar também que foi uma dissertação que está saindo um livro que está atualizado e resolvido mas que exatamente sobre a aplicabilidade desse conceito no Brasil atual se o bolsonarismo e o integratismo seriam formas de fazer para mim sim porque tem atores que vão dizer que não é um ponto de debate porque tudo vai concordar sobre o livro que te faz essa leitura todos esses livros que eu falei são de fazer quanto a ficção quanto o livro do texto vale a pena e um deles é um subjetivo aliás dois livros que eu mencionei hoje o artigo do Percis não é complicado é mais complicado o livro do Tia Voss que eu mencionei mais cedo também é mais complicado de resto eu vi como é outro livro de algum momento é lembro de São Paulo em 2020 passa a minha família discutindo sobre o colômbio era fascista então é uma coisa passa a minha família discutindo o Ciclo com o colômbio de eu lembro das pessoas discutindo o CIOAS saudades é isso pessoal alguém tem mais algum comentário do CIOAS ah não esse é o link da discussão do conceito de fascismo aplicável ao Brasil vou mandar mais uma vez pessoal mais uma vez a atenção porque a gente teve problemas com isso na última aula vou mandar agora o link do fóssil pela última vez vou esperar algum tempo se alguém não conseguiu assinar por alguma questão por algum motivo não sei o link está quebrado está sem internet está conseguindo abrir o chat avisa pode abrir o áudio pode mandar o chat me manda no WhatsApp se for nesses áudios não adianta me mandar três dias depois quando as pessoas fizeram professor eu assinei mas eu acho que eu assinei com o e-mail errado e eu acho que eu fiz isso na primeira aula também quer dizer você assinou o seu nome completo você assinou o seu nome completo sim eu escrevi o e-mail certo também só a conta que eu usei para responder que estava errado não tem problema se você assinou o mais importante é o e-mail só uma segunda questão de segurança recurso tá certo obrigado eu lembro que você estava aqui comentou participou só quem eu não sei que estava e manda mensagem depois farei um tempo tá bom obrigado mas Diego então não tem como o que eu posso fazer no máximo é assistir a gravação da primeira aula se eu vi que seu nome aparece no chat ou algo do tipo aí eu posso dar presença se isso não acontece eu não tenho como dar presença eu preciso que todo mundo assinem o formulário mas lembrando vocês também pessoal que vocês têm direito a uma falta então quem porventura perdeu o link em alguma das minhas aulas se perdeu só uma vez não tem problema não pode perder tudo então última vez assinem o formulário pessoal por favor vou dar uma olhada depois quem comentou a Maria do Alves comentou aqui no meu deus pode contar porventura aparecerem no chat ou na gravação aí eu até dou presença e não tem como porque precisa de uma comprovação para uma data curva bom é isso pessoal espero que todo mundo tenha assinado o formulário e até a próxima quinta-feira então a gente encerra espero que vocês tenham gostado do debate e é isso boa semana bom futuro carnaval para vocês eu pretendo levar e-mail para vocês amanhã com um texto curtinho para quem tiver interesse e com os materiais utilizados até agora um grande abraço para todos bom descanso boa semana até amanhã pessoal acenda aí por favor mudança